Transformando os pés da minha mãe com o kit spa dos pés da Cora. Comecei com a maciante de calos, Calox. Apliquei em um algodão úmido e coloquei somente nas áreas ressecadas e cobri com plástico filme, pra poder agilizar o processo. Deixei agir por 15 minutos e depois com o bisturi que já vem no kit, eu fui retirando todas as calosidades dos pés da minha mãe. E olha a quantidade que saiu. Lavei os pés dela e sequei bem pra vir com o passo 2, que é o esfoliante regenerador. Apliquei no pé da minha mãe, fiz uma massagem e novamente lavei pra retirar todo o produto e já vim com o passo 3, que é o hidratante recuperador. E o quarto e último passo é usar o óleo finalizador de rosa mosqueta. E olha como ficou o pé da minha mãe, sem ressecamento e super macio. Agora me conta aqui se vocês gostaram desse vídeo. E olha como ficou o pé da minha mãe. E olha como ficou o pé da minha mãe. E olha como ficou o pé da minha mãe.